Boas tardes quero dar Hoje eu toco viola Lembre-me o resto que faz Hoje eu toco viola E o resto que está a escrapar Todo bom trabalhador La buta com honra de Deus Todo bom trabalhador La buta com honra de Deus E mostrei-se onde for Orgulho de camponês E mostrei-se onde for Orgulho de camponês Orgulho de camponês Tiraste bem a escola Orlando tens o ódio Tiraste bem a escola Cabas eu animo o serão Ei, que é toco viola Cabas eu animo o serão Ei, que é toco viola Animando os serões Isto é que é indo pra frente Animando os serões Toda a malta está contente Assim se mantém as tradições Do nosso antigamente Sim se mantém as tradições Do nosso antigamente Posso não dizer mais nada Sei que tens a tua arte Deixe-me essa guilhada Cante comigo a ti Deixe-me essa guilhada Cante comigo a ti Deixe-me essa guilhada 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 Ai, São Jorge E a nossa terra Tem belezas por o mar Ai, a linda No mar a serra Desde o topo ao todo Ai, a linda No mar a serra Deixe-me essa guilhada Deixe-me essa guilhada Ai, a linda E aí